Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos queridos e amados quartos anos da cidade feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Hoje nós falaremos sobre vida de imigrantes no Brasil. E vamos continuar falando sobre esse tema. Nós que já sabemos o que são migrações, o que é um imigrante ou imigrações, sabemos o que é imigrantes ou emigrações. Nós que já sabemos esses termos, onde as migrações, elas significam os movimentos migratórios que acontecem, esses movimentos de entrada e saída de pessoas em regiões do próprio país, ou então essa entrada e saída de pessoas de país para país, né? Seriam os movimentos migratórios, né? O migração. E já imigrante, imigrante é a entrada de pessoas do exterior ou de outra região, de uma região para outra. E a saída dessas pessoas de uma região ou de um país é chamada de imigração. Então, essas pessoas se chamam imigrantes com eles, né? E hoje nós vamos falar sobre a vida de imigrantes no Brasil, dessas pessoas que vieram de outros países para viver aqui e tentar melhorar a vida no nosso país. Poema ao imigrante. Muita fome e desemprego nos assola. Nossa pátria está por acabar. Malas, sonhos, esperanças. Vamos embora. A primeira guerra a iniciar. Rapidamente, a maioria deseja imigrar, deixando sofrimento e dificuldades. O desejo é de não mais voltar. Viagem longa, epidemia. E esse texto aí de Zocarato, 2014, retrata muito bem aí o que esses imigrantes sentiam, né? Tanto quando eles estavam lá em seus países, a maioria, a grande parte desses imigrantes, eles vieram ao país devido a situações bem difíceis economicamente dos países ou situações políticas, né? Como, por exemplo, as guerras. E aí o texto, ele já vem falando sobre esse sentimento, sobre como é que eles viviam, né? E o que que eles buscam. Imigrante. O que que é imigrante? Vamos relembrar aí. Imigrante é aquele que entra em um país e não é o seu. E tem como objetivo viver ali. A imigração, ela acontece, portanto, quando as pessoas, elas saem do seu país natal e se estabelecem em outro país. Então, essa imigração seria a entrada dessas pessoas nesse novo país. A população brasileira tem na base de sua formação, como a gente já viu, né? Em outras aulas, os índios, né? Os portugueses e os negros africanos. Claro que essa população, ela sofreu influência também de outras nações, né? De outros países, como a gente viu em outras aulas, né? A síria, né? Os sírios, os libaneses, os japoneses, os alemães, os italianos, os espanhóis. Tiveram outros povos que vieram para o nosso país e que fez parte também para a construção dessa população que nós temos hoje. Porém, a base de formação da nossa população brasileira são, na verdade, os índios, os portugueses e os negros africanos. Aí nós tivemos a influência dos alemães, como a gente já estudou em outras aulas, né? Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes ao Brasil, alemães. Com a independência do Brasil, em 1822, as tropas portuguesas foram expulsas do país. E aí, o que aconteceu? O primeiro governante do Brasil independente, que foi Dom Pedro I, precisava de formar um novo exército no Brasil. Uma vez que o exército português foi expulso, as tropas foram expulsas daqui. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram os mercenários alemães, que haviam lutado nas guerras napoleônicas, para o Brasil, né? Uma vez que eles estavam sem emprego, a Alemanha estava devastada. Então, também, eles viram isso como uma oportunidade aí de melhores condições de vida. Além deles, vieram também famílias de lavradores, né? Para trabalhar aí na agricultura. Lavradores alemães se instalaram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Os italianos também influenciaram na formação do nosso povo brasileiro. A grande maioria veio para trabalhar nas lavouras de café, em São Paulo, né? Nos últimos 13 anos do século XIX, que foi de 1887 a 1900, só o estado de São Paulo recebeu quase um milhão de imigrantes italianos, né? Então, muita gente aí vindo da Itália. O outro grupo tinha professores, advogados, outras pessoas que não estavam aí acostumadas ao trabalho braçal. Então, quem imagina que esses imigrantes, eles vieram apenas para trabalhar nas lavouras, né? Nos cafezais, ou então na época do ouro, né? Para trabalhar aí com a exploração do ouro. Se engana, né? Esses imigrantes também se tinham outros grupos, além desses lavradores. Como, por exemplo, aí o grupo de professores, de advogados, dentre outros, né? Sua adaptação ao país foi muito difícil. Além das enormes diferenças culturais, dos hábitos alimentares e até o idioma, havia também o preconceito contra os japoneses, que era motivado, dentre outras coisas, por questões políticas. Então, vocês imaginam aí, né? Vocês saírem aqui do Brasil, irem para outro país, por exemplo, o Japão, que tem uma cultura diferente, a língua é diferente, a alimentação é diferente. Imaginem aí a dificuldade que vocês sentiriam para se adaptar, né? A esse novo. Eles também tiveram essa mesma sensação ao chegar ao país, né? A adaptação aqui ao Brasil foi muito difícil para eles também, devido às enormes diferenças culturais. E além dessas enormes diferenças culturais que dificultavam a vida deles no país, ainda se tinha o preconceito aí. Mas, apesar disso, outros navios continuaram a chegar no país. E aí a gente vem falando sobre os japoneses, né? No dia 18 de julho de 1908, marcou aí oficialmente o início da imigração japonesa ao Brasil. Eram 165 famílias, totalizando cerca de 780 pessoas que vieram aí ao Brasil nesse dia 18 de julho de 1908. Esses imigrantes, eles vinham para trabalhar nas fazendas de café do Oeste, né? No estado de São Paulo, mas poucos deles eram agricultores. E aí, durante o século XX, grandes levas de libaneses, como eu falei para vocês, os filhos libaneses, eles também vieram ao nosso país, e de europeus, e vários outros países, imigraram para o Brasil. Boa parte dessas pessoas, elas saíram dos seus lugares de origem para escapar dos horrores da Primeira Guerra Mundial, ou então de perseguições autoritárias que aconteciam aí em seus países. Como eu disse para vocês, essas imigrações, essas imigrações que aconteceram espontaneamente, né? Não bem espontaneamente, embora esse espontaneamente a gente pode observar mais naquele período, início da colonização, né? Onde as pessoas queriam descobrir esse novo mundo, buscavam tentar encontrar no Brasil uma forma de enriquecimento, né? Ali foi de forma espontânea. Hoje em dia, né? E nesse período também da Segunda Guerra Mundial, a gente não pode dizer que foi de forma espontânea. Foi mais uma forma meio que obrigada, né? Por quê? Porque eles tentavam sair desses horrores que estavam vivendo em seu país. Mas caso não tivesse acontecido tudo isso, claro, obviamente que eles não viriam até aqui, né? E devido também às perseguições autoritárias que aconteciam pelos políticos naquela época, né? E hoje em dia, será que isso acontece? Acontece também, né? Hoje nós temos, por exemplo, os refugiados, né? Onde eles saem aí dos seus países de origem devido às guerras, né? Que acontecem. Como é que era a vida desses imigrantes no Brasil? Chegando ao Brasil, os imigrantes eram contratados pelo sistema de parceria. Nesse sistema, os fazendeiros custeavam a vida do imigrante, fazendo com que eles chegassem já endividados, né? Então, quando eles chegavam ao Brasil, eles já estavam endividados, né? Por conta do trajeto que foi custeado aí pelos fazendeiros, né? O local onde eles iriam morar, a alimentação. Então, quando eles chegavam ao Brasil, eles já estavam endividados, né? E se endividavam ainda mais. E, além disso, trabalhavam em um pedaço de terra da fazenda e os lucros e prejuízos da colheita eram divididos. Então, caso houvesse prejuízo na colheita, era descontado aí o salário deles também. Porém, os trabalhadores, eles eram controlados aí de maneira disciplinadora, né? Muitas vezes nem podiam sair das fazendas. E o próprio fazendeiro era quem vendia as mercadorias, como roupas, alimentos, remédios. O imigrante sempre estava endividado e não conseguia obter lucros com o seu trabalho. Pois o sistema de parceria sempre vai beneficiar quem? O fazendeiro, né? E aí a gente analisa. Será que naquela época a escravidão havia acabado? Se a gente for analisar por esse cenário, é uma escravidão meio que diferente, mas ainda continua sendo aí uma escravidão, né? Projeto racista. Os imigrantes, além de servirem como mão de obra na fazenda, eles faziam parte também de um projeto político brasileiro de embranquecimento da sociedade. Olha que projeto racista. Então, na verdade, eles incentivavam a vinda desses imigrantes ao Brasil porque eles tinham aí a intenção de fazer do Brasil um país com a maior quantidade de pessoas brancas, pois a elite brasileira nessa época, ela discriminava a mistura de raça do brasileiro, né? Que era fruto aí da relação entre índios, escravos e europeus. Então, era um projeto muito racista. Assim sendo, esse projeto ambicionava fazer o Brasil um modelo de civilização parecido com os países europeus, onde o número de pessoas brancas fosse bem superior ao número de pessoas negras. E aí, eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando aí sobre os haitianos, que são os imigrantes com maior movimentação no mercado de trabalho no Brasil hoje e a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre eles. Vamos lá? A haitiana Lilice veio para o Brasil em 2007 através de uma ONG para fazer faculdade em Minas Gerais. Terminou o curso de administração e se mudou para Brasília à procura de uma oportunidade de emprego. Hoje, já faz cinco anos que ela trabalha no Ministério da Educação. Lilice conta que teve alguma dificuldade com a língua, mas a característica do brasileiro ajudou na adaptação ao país. No início não foi fácil, foi um pouco difícil com a língua. O que me ajudou o pensamento do brasileiro é um pouco diferente do outro povo, porque é um povo acolhido que sabe reconhecer, que dá valor para estrangeiro. E foi no Brasil que ela se casou com Kerb, também haitiano, que veio na mesma época que ela com o mesmo propósito inicial de estudar. Hoje, ele também trabalha na esplanada dos ministérios e quando termina a jornada, Kerb sempre busca a esposa no trabalho. E foi em um momento desses que ele conversou com a nossa equipe e revelou o que aprendeu no Brasil. A gente não pode ficar olhando as dificuldades, tem muitas oportunidades. É uma coisa do ser humano que sempre foca no ponto negativo em qualquer lugar, mas sempre isso vai existir os pontos positivos, o que você aprende, o que tem de bom na sociedade, de bom na cultura do país. Os haitianos, como Lilice e Kerb, continuam sendo a principal nacionalidade inseridas no mercado formal de trabalho brasileiro. Desde 2010, foram mais de 100 mil haitianos contratados. Só em 2017, foram mais de 22 mil admissões de haitianos contra pouco mais de 13 mil demissões, resultando num saldo positivo na contratação desses emigrantes. Os venezuelanos começaram a ganhar destaque na movimentação do mercado formal de trabalho no Brasil a partir de 2017 e alcançaram a segunda nacionalidade com maior movimentação no primeiro semestre deste ano. Já em relação aos estados onde há mais absorção de mão de obra do trabalho imigrante, São Paulo aparece em primeiro lugar e nos últimos anos os estados do sul e da fronteira do país também estão absorvendo essa mão de obra. A gente destaca a recuperação da força de trabalho imigrante no mercado de trabalho formal, recuperando postos de trabalho que haviam sido perdidos em 2016 por conta da crise econômica e eles conseguem recuperar esses postos de trabalho já em 2017. que no ano de 2018 a gente já observa também que a movimentação deles dada pelo Caged o número de demissões supera bastante o número de demissões o que mostra que esse posto de trabalho ainda segue crescendo para essa força de trabalho imigrante. Nesse 21 de novembro a lei de migração completa um ano. Ela possibilita utilizar a migração como um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico para o país. É uma lei que procura humanizar a relação do país com a migração. Como eu já falei anteriormente a gente vê a contribuição que as pessoas têm dado no mercado de trabalho brasileiro. São pessoas que vêm buscar melhores condições de vida então o país interessa a eles nesse sentido mas também eles dão uma contribuição muito importante no desenvolvimento econômico social do país. Agora que a gente conheceu um pouquinho da influência desses imigrantes para a formação da cultura da diversidade cultural do nosso país só pela paraformação do povo brasileiro a gente vai falar também um pouquinho sobre a influência das crianças imigrantes. A gente viu que até hoje como a gente viu nesse vídeo sobre os haitianos que esses povos imigrantes além de trazerem a sua cultura que se misturou com a nossa cultura formando esse país multicultural vieram também ao nosso país para fornecer sua mão de obra ao trabalho no nosso país e as crianças elas também trouxeram influências em nossa cultura também isso mesmo as crianças elas essas crianças imigrantes elas influenciaram também na nossa cultura por exemplo nas brincadeiras Itália Bela Itália Bela mostra-se gentil não abandone seus filhos senão eles vão todos para o Brasil e não se lembrarão de retornar aqui haveria ainda no que trabalhar sem que para a América emigrar a todo momento nós ouvimos dizer eu vou lá onde tem colheita do café Edilene Toledo um poema sobre a Itália a Itália os italianos que vieram ao Brasil fugindo das crises econômicas que seu país estava sofrendo e aí nós vimos que alguns povos nós vimos alguns desses povos que influenciaram no Brasil em relação a sua cultura onde nós temos os portugueses que influenciaram na língua falada inclusive nossa língua é o português festejos religião os italianos que trouxeram danças festas culinárias como é o caso do panetone que a gente utiliza no Natal a lasanha a pizza vinho suco de uva influenciaram também na arte na arquitetura os alemães também influenciaram na arquitetura culinária como é o caso de salsichas salada de batata os embutidos carnes defumadas cerveja e também em festas tivemos também os árabes e libaneses que influenciaram na culinária que é o caso do kibe a espirra a pasta de berinjela os japoneses que também influenciaram na culinária como sushi sashimi peixes cruz e em artes marciais como foi o caso do judô karatê os espanhóis que influenciaram na culinária como é o caso dos croquetes e churros e também em algumas festas como de san joão nas danças como a quadrilha os franceses que influenciaram na culinária como é o caso do crepe das panquecas então todos esses povos eles trouxeram influências na nossa cultura seja na própria língua na religião nos festejos ou na culinária e as crianças como é que essas crianças contribuíram na brincadeira nós temos por exemplo as brincadeiras a brincadeira japonesa não sei se vocês já ouviram falar o joquempo que é muito popular nesse país as crianças brincam como aqui no caso do Japão fazendo gestos que representam papel, pé e tesoura nós conhecemos esse jogo o joquempo como papel, pé e tesoura a diferença é que lá do outro lado do mundo elas gritam joquempo se quiser brincar com esse jogo de forma virtual olha só joquempo é a mesma brincadeira pedra, papel, tesoura olha só como funciona papel, tesoura, pedra cada um representa o seu elemento a tesoura corta o papel a pedra quebra a tesoura o papel embrulha a pedra se jogarem igual é só fazer novamente faça o seu tabuleiro no caderno onde achar melhor demarque os cantos do labirinto serão os pontos de passagem dos pinos marque o início e marque o fim do labirinto e separe dois pinos para os jogadores dois pinos dois pinos e do o dois מה Agora é a sua vez. Vamos jogar? Tchau! E aqui a gente tem o jogo, né? Nós temos a pedra, o papel e a tesoura, né? A tesoura, ela ganha do papel, porque ela corta o papel. O papel, ele ganha da pedra, né? Ele vai bater ali na pedra. E a pedra vai quebrar a tesoura. Então, a pedra vai ganhar da tesoura. Quem é que já brincou dessa brincadeira, né? Então, agora que você já conhece e quem nunca brincou, experimente. É uma brincadeira muito legal, muito divertida. E o mais legal ainda é que vocês aprenderam hoje que se trata de uma brincadeira japonesa, né? O Jockenpoo. E agora nós vamos falar sobre uma brincadeira alemã. E aí vocês vão ver durante essa aula que existem algumas brincadeiras que fazem parte aí do dia a dia de vocês. Vocês brincam, mas não sabem a origem. E uma brincadeira muito popular entre as crianças alemães, a gente vai ver agora. Parece com o nosso esconde-esconde, mas é o avesso. Neste jogo, apenas uma criança se esconde. Todas as outras crianças, elas vão procurar essa criança. Quem encontrar a criança escondida vai ficar junto com ela no esconderijo. E vai enchendo até sobrar uma só criança que será próxima a esconder. Ou seja, no nosso brincar de esconde-esconde, uma pessoa conta e as outras vão esconder. A brincadeira alemã, não. É o esconde-esconde avesso, né? Ao contrário. Uma pessoa esconde e as outras vão contar e depois vão procurar. E quem for achando, vai se escondendo junto com essa pessoa. Até que sobre uma única pessoa. E a última criança que sobrar, né? Será a próxima que vai esconder. Uma brincadeira italiana, né? Seria o jogo mora. No jogo mora, duas pessoas escondem as mãos para trás e fica de frente uma a outra. Elas devem escolher uma quantidade de dedos e mostrar ao mesmo tempo em que tentam imaginar quanto daria a soma de seus dedos com os do jogador. Juntas, elas vão mostrar o dedo e gritar o número que pensam que é a soma, certo? Quem acertar, vence. Então, ficam ali com as mãos para trás e depois elas vão, juntas, né? Ao mesmo tempo, elas vão colocar a quantidade de dedos e vão falar, tentando adivinhar quantos dedos, né? Vão dar ali, juntas com o do outro jogador. Quem acertar, vai vencer. E no Brasil, a gente faz um joguinho parecido com esse, né? Embora a gente faça esse aí também, dos dedinhos, mas a gente também vai modificando aí esses jogos, né? Vai aprimorando. Quem é que já ouviu falar do jogo do palitinho? É a mesma coisa, né? Se dão aí uma certa quantidade de palitinho para cada pessoa. E aí, pode ser feito em dupla, em trio, em quarteto. E aí, cada um, ao mesmo tempo, vai jogar, vai colocar, né? Abrir a mão aí com a quantidade de palitinho e vão falar, ao mesmo tempo, a quantidade que imaginam que dá a somatória de todos os palitinhos. Bom, gente, essas aí foram algumas das brincadeiras, né? Que nós tivemos sobre influência aí dos... Dos países, né? De algumas imigrantes, crianças imigrantes aí que vieram de outros países. Nós temos também outros tipos de brincadeiras. Essas brincadeiras que algumas permanecem da mesma forma e outras a gente foi aprimorando aí, né? Nós temos, por exemplo, o esconde também das cores, né? Onde você só pode esconder naquela cor escolhida e aí fica mais fácil para a pessoa poder procurar, né? Porque ela vai procurar somente naquelas cores. Sempre outras brincadeiras aí que sofreram influência desses imigrantes. Nós temos brincadeiras que são próprias do Brasil, né? Que vieram aí das populações indígenas. Nós tivemos brincadeiras também que vieram junto com os africanos, com os portugueses, né? Então, as crianças, elas também influenciaram aí na formação da cultura brasileira, né? Então, o que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos as influências aí dos povos de outros países, né? Dos imigrantes na formação da cultura brasileira, o que fez com que o Brasil se tornasse aí um país diverso, né? Falamos sobre a influência de Portugal, da Itália, da Alemanha, da Arábia, né? Do Líbano, do Japão, da Espanha, dos franceses, né? Alguns dos países aí que influenciaram na formação da nossa cultura, seja a partir da alimentação, seja a partir das próprias vestimentas, da fala, né? Da língua, uma vez que, embora a nossa língua seja a língua portuguesa, dentro da própria língua portuguesa, a gente vai ver que tem algumas palavras que fazem parte aí de outras culturas, né? Como, por exemplo, a própria população indígena que já morava aqui no Brasil, nós temos palavras dentro do nosso dicionário, né? Que vem da origem indígena, quanto também de outros locais, certo? Nas festas, né? Nas danças, até na música também, a nossa música, a nossa dança, os nossos festejos, a nossa culinária, ela sofre influência aí desses imigrantes, certo? E é devido a isso que nós somos aí um país diverso, um país rico em cultura, né? Essa diversidade que nos torna aí especiais, que nos torna único. E é interessante a gente saber que não é somente o Brasil que apresenta essa diversidade, não. Então, outras nações também apresentam esse tipo de diversidade, né? Uma vez que há imigrantes, os imigrantes não vêm somente para o Brasil, mas vão também para outros locais também. A gente está falando sobre a diversidade cultural no Brasil, né? E os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, né? Começaram aí a partir dos europeus, né? A população indígena que já morava aqui e, posteriormente, aí os escravos africanos. E, posteriormente, né? Depois de tudo isso, começaram a vir os outros imigrantes, né? Os italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, dentre outros aí que contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. O que fez com que o Brasil se tornasse um país tão rico futuramente, certo? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as orientações que foram dadas aí pelo seu professor, pela sua professora, certo? E realize essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? E sentiu qualquer dúvida, quer assistir essa aula novamente? Vocês podem estar entrando lá no nosso canal da Seduc de Pera de Santana e acessar essa aula, certo? Não somente essa aula, mas todas as aulas que já foram passadas aqui para vocês através da TV, né? Todas elas estão disponíveis no nosso canal, na nossa playlist do quarto ano, ano letivo 2021. Eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, né? Eu e a professora Noelma. E a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.